Pessoal, é o seguinte, a gente tá aqui em Leneira, né, que nós vamos inaugurar, iniciar as obras aí do Complexo Esportivo no Cotil, que é o colégio que eu estudei, junto com o Minatico. Minatico, hoje meu chefe de gabinete, eu sequestrei ele do Canadá, ele tava lá fazendo mestrado, e aí eu trouxe ele aqui pra se desgraçar comigo no Brasil. E nós moramos aí dois anos juntos aí numa república, ele estudava Constituição Civil, técnico de Constituição Civil, e eu técnico de processamento de dados, e sempre que a gente tinha um dinheirinho a mais sobrando aí no final do mês, e aí a gente vinha nesta padaria aqui, que a gente não conseguia ver sempre, porque estava além do nosso poder aquisitivo, mas a gente vinha aqui comer uma torta de estrogonofe, infelizmente hoje a gente não tem uma torta de estrogonofe, mas naquela época eu era um ateísta militante, muito chato, né, minha mãe falava pra mim com Deus, eu falava, Deus, não existe e tal, e ficava enchendo o saco de todo mundo, como era uma grande, como era, enfim, o Minato era espírita, né, Minato, sim, era espírita, eu morava com outros dois espíritas, acho que era, né, o Fabiano era espírita também, eu era muito chato e tal, ficava enchendo o saco de todo mundo, porque eu achava que tinha descoberto a verdade sobre o mundo, e aí foi aqui há cinco anos que fiz uma aposta com o senhor Minatico aqui. Não, cinco não, é nove. É nove, nossa, tô viajando, tô contando de 2017. Cinco anos eu te acompanhei, né, não, nossa senhora, tô velho. Então nove anos atrás, a gente fez uma aposta aqui, qual que foi a aposta? Minatico falou que a gente, acho que a próxima vez que a gente viesse aqui, né, depois de ter se formado e tal, eu não iria mais ser ateu, eu falei, eu aposto que eu ainda vou ser ateu, e a gente apostou uma torta, então estou pagando essa torta aqui para o senhor Minatico, que ele vai saborear a torta, é, é... A torta divina, né? A torta divina, até a torta de celebração da crença em Deus. É isso aí, pessoal, acreditar ou não em Deus ali era foto de maturidade e o tempo mostrou que eu estava correto. Felizmente vou ter que sair no prejuízo, né, mas assim, futuras apostas virão e eu ganharei o senhor Minatico. Tá bom essa tortinha? Mano, muito boa. Alguns momentos depois... Pessoal, estamos aqui em Limeira, no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, foi o colégio onde eu estudei meu ensino médio, onde eu estudei o técnico em processamento de dados, e contribuiu muito para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, e eu tenho o prazer hoje de anunciar aqui emendas e começar as obras de melhorias para o colégio, que eu trabalhei para trazer e que é muito me honra poder contribuir, retribuir um pouco do que eu aprendi, e o pouco do que esse colégio trouxe para a minha vida, agora atuando como presidente da profissão de educação. Fui lá na entrada, a moça perguntou, é aluno, né? Vem professora, eu também espero. Ficou bom? Gente, eu acompanho ele há muitos anos. Veja em conta, né? E aquela que eu fiz em matemática, hein? É, é de matemática. Obrigada, viu, Rafa? A Rosa, ela acompanha mesmo, tudo que acontece com a gente. Ela tá sempre bem. Chama atenção. Pego no pé. Muito obrigada. Olha, meu professor, no curso de informática, ele era bravo, hoje falaram que ele tá mais calmo. Eu tô calmo. Mas quem fazia algazarra lá, ou ficava jogando joguinho lá no meio da aula, ele... Mas existia isso? Não. Você acha que não, né? Quem não fazia isso não, né? Eu não. Mas eu tive o pessoal lá que... Aí os que ficavam meio assim, sonolento, eles chamavam também. Ainda, principalmente na aula logo depois do intervalo, né? Aliás, uma curiosidade, a minha dupla era um cara cujo apelido era Ninguem. Era Ninguem, porque... Você ligava com Ninguem. Porque era o... Caramba com Ninguem, é. Em uma das primeiras aulas que era com o Brito, ele tinha feito uma pergunta, né? Ah, quem sabe tal coisa? Aí ele levantou a mão. Só que aí o Brito olhou assim e não enxergou ele. Falou, Ninguem? Aí ficou, Ninguem. Estamos também recebendo a visita de nosso ex-aluno, deputado federal Kim Kataguiri. Já que, sob sua iniciativa e responsabilidade, tramitou a emenda parlamentar e resultou que viabilizou os recursos necessários para que essa obra acontecesse. O próprio deputado poderá falar sobre esse projeto. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta ao Cotil. Estava comentando com os alunos aqui que foi aqui que eu passei os melhores anos da minha vida. Por isso, aproveitem. Vocês não sabem, vocês não têm consciência hoje do quanto carinho vocês vão se lembrar desse lugar. É realmente assim, depois da minha família, o Cotil foi a instituição mais importante para a minha formação, para eu me tornar a pessoa que eu me tornei, independentemente de viés políticos ou ideológicos. Minato, meu melhor amigo, pessoa com quem eu morei aqui dois anos também. Fazia Constituição Civil e a gente tinha rivalidade com os cursos. Aí eu fiquei feliz que ainda tem, o pessoal ainda briga aqui em si para saber qual que é o melhor curso. Cumprimentar o professor José Roberto na figura de quem cumprimenta também em todos os professores. Agradecer aos professores, porque sem o incentivo da Flaviana, que foi minha professora de redação, nunca teria oportunidade de passar nos vestibulares que eu passei, de ingressar nas instituições que ingressei. Agradecer. Lembro-te de diversos professores. O Mattioli não saberia a importância de um ponto e vírgula no final, de uma linha de código. Sem o Mattioli, sem o Brito, a Elaine. O Rolfato não conheceria o adultério de Primo Basílio, se não fosse o Rolfato. Não conheceria o desgosto de Brascuba, se não fosse o Rolfato. Não conheceria a tragédia de tentar implementar o Tupi Guarani como língua oficial do Policarpo Quaresma. A professora Rosa também foi uma professora de matemática. É bastante emocionante estar aqui de volta e ver que o Cotil continua sendo uma referência, continua sendo uma instituição de excelência, continua não só formando alunos para o vestibular, mas formando cidadãos do mundo preparados para enfrentar o que vem pela frente. Por isso eu digo, para vocês aproveitarem essa fase, porque depois é boleto, é dívida, é processo. É bom aproveitar esse momento. Às vezes, quando a gente está no ensino médio, a gente está em uma dimensão maior para os nossos problemas do que eles realmente têm. E depois você percebe que tudo aquilo ajudou. As coisas mais difíceis, os momentos que você mais sofreu, que você mais errou, as provas que você mais se deu mal foram aquelas que mais te ensinaram depois. Apesar de hoje ser ruim, apesar de hoje levar chino dos pais que tiraram da baixa, são elas que ensinam depois a você enfrentar o que você vê pela frente. E é uma honra, só cumprir a minha obrigação. Para mim, como político, presidente da Comissão de Educação, o ideal era que o Cotino sequer precisasse de eu enviar uma emenda. Para mim, no mundo ideal, o Cotino deveria ter os recursos próprios necessários para fazer a sua gestão como bem-entendente, sem precisar de uma indicação de um parlamentar. Infelizmente, não é essa a realidade que a gente vive hoje. Não faço nenhum favor aqui hoje, que é só obrigação de reverter um dinheiro que não é meu. Estou usando a adoração do meu bolso, é dinheiro de todos nós que pagamos imposto, e que devemos, eu devo, e todos nós devemos muito a esse colégio, que muito proporcionou para as nossas vidas e proporciona para a sociedade. Então, queria desejar uma vida longa ao Cotino, que continue sendo essa instituição de excelência que é, uma coisa que a gente não encontra em outros colégios públicos e outros colégios privados. É realmente excepcional a qualidade do ensino que você tem aqui, o esforço que os professores têm para dar o melhor de si para os alunos. Uma oportunidade também, com esse complexo esportivo, de homenagear uma colega nossa, que infelizmente durante o nosso período, de 2011 a 2013, faleceu, que era a Riele. Riele era uma amiga amiga nossa, minha, do Renato, dos nossos dois colegas. Era uma menina brilhante, que sentava nas primeiras vidas, tirava as maiores notas, eu esforçava a ter que virar notas parecidas com as delas, por causa do Pascual. E infelizmente faleceu em um acidente. Foi o dia mais triste que eu fazia o retiro rotativo, por isso que eu fiz até o pedido do Dr. José Alberto, que puder dar o nome da Riele, a esse complexo esportivo. Eu ficaria muito grato e honrado. Era uma amiga muito querida. Com certeza vai estar para sempre nas nossas vidas. Obrigado. Bom, vou convidar vocês aqui para tirar uma foto lá do Luquim. Eram as maiores notas da sala. As maiores notas da sala eram do Pascual. Eu tentava chegar no Pascual, mas eu chegava perto só, mas nunca passava ele. A gente se ajudou em algumas provas de matemática, prova em dupla. É verdade. Tudo bem, dona Rosa? Eu confesso. Prova em dupla. Em dupla. Tudo bom, professora? Eu estou em você. Pessoal, acabamos a nossa visita aqui ao Cotil. Professor Zé Roberto, que não foi meu professor, mas sei que era muito gente fina. Zé Roberto é muito benquista aqui no colégio. Hoje é diretor. E tive a honra de estar aqui na inauguração, no início das obras da Pedra Fundamental, da reforma do complexo esportivo. Construção, na verdade, do complexo esportivo aqui. Como vocês viram, eu sou muito grato ao colégio e queria agradecer ao professor Zé Roberto, e ao professor Matioli pelo trabalho. É uma honra para nós aqui do colégio ter um ex-aluno como o Kim Kataguiri, um aluno que saiu daqui em 2013, mas não esqueceu o colégio. Muito pelo contrário. Volta hoje como uma figura pública na importância do cargo que ele ocupa na Câmara dos Deputados. Retribui aqui para o colégio, como ele disse, nós não precisaríamos depender de recursos públicos destinados para a gente ter uma infraestrutura adequada. Infelizmente, a gente passa por essa situação no Brasil ainda, e ele faz essa gentileza para nós, embora ele não tenha usado essa expressão, mas retorna para a sociedade o que veio da sociedade. É uma honra. Muito obrigado. 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 Obrigado.